Alô pessoal do YouTube, tudo certinho, tudo legal aí? Estamos aqui mais uma vez para conferir o seu Astral da Semana, hein? Não se esqueça, o ano astral começa dia 21 de março e você pode comprar Previsões 2018, que tem tudo o que você quer saber sobre o ano astrológico de 2018. Seu horóscopo mensal, tem também as combinações astrais, tudo o que Júpiter reserva para o seu signo, horóscopo chinês, runas, numerologia, tarô, enfim, tudo aquilo que você quer saber sobre 2018, tá? Entre no meu site, clique na loja, apenas R$ 12,99. Estou esperando a sua inscrição, hein? Já estamos com mais de 160 mil inscritos, sua inscrição, seu joinha aí, para dar aquela força para a gente, né? E também não se esqueça de clicar no sininho, tá bom? Bom, quem está no céu, quem é? A lua cheia, a lua cheia trazendo fertilidade e realçando as emoções. Dia 9, entra a minguante, que é a fase favorável para resolver questão amorosa que se arrasta muito tempo. Fase boa também para reformar e para consertos em geral. Agora, confira aí o seu horóscopo da semana. Olha, Arias, mudanças positivas devem surgir no trabalho. Boa hora para planejar o futuro. No amor, cumplicidade. E se você está só, pode ter uma bela surpresa, hein? Para apostar, 4, 35 e 42. Touro, parcerias no serviço, envolvendo outras cidades, estão favorecidas. Fique longe de fofocas, né? Ou fuja de fofocas como o diabo foge da cruz, tá certo? No amor, sensualidade em chamas. Vai ser fácil, fácil atrair quem deseja. E para apostar, 12, 15 e 32. Gêmeos, os astros vão favorecer os seus objetivos no trabalho, incluindo a troca de emprego. Boa hora para você cuidar da saúde, hein, gêmeos? No amor, cumplicidade na vida, dois. E paquera com o amigo, pode render. Para apostar, 4, 26 e 34. Câncer, olha, câncer é atenção extra ou extra para questões envolvendo a família. Só melhorando o seu desempenho, você pode sonhar com promoção no trabalho, perfeito? O amor, romance recente, tende a ficar mais sério. E para jogar, 51, 54 e 55. Leão, olha, leão, boa sorte em jogos. Sua experiência vai fazer diferença no trabalho, hein? Bom momento para cursos e treinamentos. E no amor, clima quente a dois e também na paquera. Para apostar, 6, 10 e 17. Virgem, a comunicação será facilitada e te ajudará a conseguir aquilo que você está buscando, virgem. Risco de briga em família. Cuide melhor do seu dinheiro, virgem. No amor, sucesso e surpresas te aguardam. E para apostar, 26, 36 e 37. Libra, olha, Libra, no trabalho procure não agir precipitadamente. Reúna todas as informações possíveis antes de tomar decisão. E no amor, os astros trazem boa sorte para você firmar compromisso. A sorte, 59, 62 e 65. Escorpião, maior energia para cumprir metas e tarefas, escorpião. Potencial criativo no trabalho, hein? No amor, valorize a relação com sua cara metade e evite brigas por ciúmes. Para apostar, 14, 35 e 56. Sagittário. Sagittário, a sensibilidade forte fará com que você perceba algumas falsidades, pessoas falsas que estão aí no seu entorno, hein? O trabalho individual vai ter mais chance de dar certo. E no amor, procure ser mais ousada, mais ousado, né? Tanto na vida 2, como também na paquera. Para apostar, 2, 4 e 21. Capricórnio. Produtividade nas parcerias, no serviço. Boa notícia sobre dinheiro, Capricórnio. Boas oportunidades também para conhecer pessoas novas. No amor, tudo bem, né? E explore mais o seu carisma, valeu? Para apostar, 15, 20 e 41. Aquário, alerta de intrigas a caminho. Fique ligado, hein? Fique ligado. Grande momento para organizar a sua vida financeira. No amor, atice sua paquera. E pode esperar sintonia com o seu par. Para apostar, 44, 52 e 59. Peixes, invista na sua educação, peixes. Evite precipitação em assunto financeiro. Seu talento profissional tem tudo para brilhar, hein? Basta acreditar um pouquinho mais no seu taco. No amor, evite cobranças desnecessárias na vida 2. Romance ardente, pode pintar. E os números, 33, 42 e 45. Valeu, valeu pessoal do YouTube. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal e mandar o seu joinha, tá? Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte para você nesta semana. Não se esqueça de se inscrever no canal.